O que a micose no pé, vulgo frieira, tem a ver com liderança? Fala líder, seja bem-vindo, hoje é domingo. Ontem eu falei num vídeo o que você precisa fazer pra se reabastecer. Como é importante se reabastecer. Eu pedi pra que as pessoas comentassem ou mandassem um e-mail, inbox, alguma coisa, dizendo o que elas gostam de fazer quando elas estão reabastecendo as suas energias. E eu recebi alguns comentários, pessoas que dizem Ah, eu gosto de um bom filme, eu gosto de fazer um churrasco, chamar minha família toda. Eu gosto de passear, fazer uma caminhada, minha oração, vou à missa, vou à igreja, vou ao culto, vou a uma celebração religiosa. Vários comentários, obrigado àqueles que comentaram. E hoje eu quero trazer uma breve reflexão, porque hoje é domingo, e amanhã o dia começa bem cedo pra algumas pessoas, e talvez pra outras tá começando exatamente nesse momento, porque tá atuando num turno diferente. E o que que tem a ver frieira, uma micose, com liderança? Qual é o remédio pra curar uma micose? É você ir na farmácia, comprar um remédio, passar todos os dias ali, por uma semana, até ela cicatrizar, fechar, você trocar de meia, pelo menos uma vez por dia, e fazer uma boa higiene. Todo mundo sabe disso. Quantas vezes eu deixei de entrar na piscina de um clube? Você já fez exame médico em clube, e não passou porque tinha uma micose? Deixa seu sim aqui embaixo no comentário desse vídeo. Quantas vezes eu deixei de participar do clube? Por quê? Porque tava com uma micose, tava com uma frieira. e eu sabia o que eu tinha que fazer pra resolver. Muitas vezes as pessoas sabem o que tem que fazer pra resolver um problema, e não resolvem, porque ela vai ter que desapegar daquele problema, e ela não vai ter mais do que reclamar. Isso é incrível, porque as pessoas focam muitas vezes em algum problema, e quando você tira o problema dela, você resolve o problema, como um líder 360, você resolve o problema dela, e daí ela vai reclamar do quê? E aí ela começa a entender que não são as pessoas, 100% dos problemas, não são as pessoas que estão ao seu redor, mas está totalmente sob controle dela, mudar o seu comportamento, mudar a sua atitude, e alcançar novos resultados. Recentemente eu tava atendendo um líder, num atendimento de coaching individual, ela dizia o seguinte, que é incrível que ela tava com um problema, que um dos líderes, um dos gerentes da unidade, estava focado, que todo o problema que tinha na unidade, era culpa daquele colaborador. Era aquele colaborador, aquele colaborador, aquele colaborador, e ele reclamou, 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 até que ela chegou e falou assim, beleza, então vamos despedir ele, vamos mandar embora. Quando mandou embora, no mesmo dia ela trouxe esse gerente, falou assim, olha, acabou o problema, não tem mais do que reclamar. Ou seja, muitas vezes a gente foca também, em uma única coisa, e esquece de ver o contexto como um todo, esquece de ver o todo dessa história. Pra eu viver a minha melhor versão, pra eu poder ter resultados, de um líder de 360, eu preciso ficar atento, a todas as coisas ao meu redor, eu preciso ficar presente, e fazer aquilo que precisa ser feito, me livrar do problema, parar de reclamar, e colocar meu foco no futuro. Colocar atenção naquilo que é uma solução. Pra isso, eu quero deixar uma dica bem simples pra vocês aqui, que é a seguinte. Quando eu me pergunto, por que as coisas não estão dando certo? Por que tudo que eu faço não resolve? Quando eu faço esse tipo de pergunta pra mim mesmo, e eu tô diante de um problema, por que eu não consigo resolver esse problema? Eu começo a encontrar uma série de justificativas, e o foco da pergunta tá no passado e no problema. Quando eu me pergunto o seguinte, o que eu devo fazer então? Fica meio redundante, tem que tomar cuidado, porque a resposta fica muito óbvia. Por exemplo, como a história da micose. O que fazer pra curar uma micose? Vai na farmácia, compra o produto, passa na micose, por que uma semana ela vai fechar. Ah, isso eu já sabia. E quando eu falo essa resposta, isso eu já sabia, eu travo. Por mais que eu pergunto, o que eu tenho que fazer? Ela fica ali meio presente e futuro, ela não te dá uma estratégia exata. Agora, quando eu me respondo, o que eu tenho que fazer? Eu respondo essa pergunta, logo em seguida eu faço uma nova. Como eu faço isso de uma forma diferente pra ter novos resultados? Líder 360, aqui embaixo, estão todas as minhas redes sociais. Vai lá no Facebook, vídeo novo, micose, liderança, curte lá também, marca o nome das pessoas, que você acredita que esse conteúdo é importante. No caminho de ver aqui as redes sociais, tem o inscreva-se aqui do lado, já se inscreve aqui no canal do YouTube, compartilha esse vídeo do YouTube também. É muito importante pra que possa criar força no YouTube. Nós estamos com 176 inscritos nesse exato momento, em menos de 145 dias, ou seja, mais de 1.2 pessoas por dia foram impactadas com esses vídeos. Ou seja, você é o grande responsável por essa mensagem, criar força e estar se expandindo pela internet. Muito obrigado, meu, muito obrigado. É por você que eu faço isso todos os dias. Até amanhã.